A segunda edição do programa Conhecendo Sua Indústria, iniciativa da Confederação Nacional da Indústria com apoio da FIEAM, trouxe ao Amazonas embaixadores e representantes de 10 países da União Europeia, que buscam potenciais investimentos na região. O objetivo é mostrar de perto o polo industrial de Manaus e abrir portas para novos negócios. Na capital, os diplomatas sentiram o calor da cidade e conheceram o Teatro Amazonas, símbolo da riqueza cultural e arquitetônica do Estado. Pela tarde, o grupo conheceu as pesquisas e os projetos realizados pelo Centro de Bionegócios da Amazônia, o CBA. Com olhares atentos, as delegações exploraram as oportunidades de negócios e parcerias oferecidas pelo Amazonas. Um momento estratégico para fortalecer a indústria brasileira no cenário global. Uma visita como essa de representantes de tantos países a um centro de bionegócios da Amazônia pode ser um processo de abertura de portas de relações de empresas que precisem da nossa capacidade técnica, do nosso conhecimento acumulado de como aproveitar ativos da biodiversidade amazônica para gerar emprego, para gerar renda, para gerar desenvolvimento de forma sustentável dentro de uma nova economia que se desenha no país. Esses diplomatas ficam em Manaus até sexta-feira. Até lá, os europeus vão conhecer o barco escola Senai Sumauma, que navega pelos rios da Amazônia, levando educação a áreas mais remotas. Vão conhecer também grandes empresas, que são potenciais investimentos econômicos e bem-sucedidos na Zona Franca de Manaus. Legenda Adriana Zanotto